Olá pessoas da internet, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina, esse é o meu canal Vem Cá E hoje, aproveitando esse estado meio esquisito do cabelo, percebam que a raiz tá azul e o resto tá roxo Eu não pintei assim, tá? Pra falar um pouquinho mais sobre tonalizantes fantasia e as marcas que eu já usei E a minha experiência com elas e comparações de preço, enfim Vamos começar? Então vem cá Eu comecei fazendo vídeos aqui nesse canal sobre camaleão É o vídeo mais visualizado aqui, é o que mais trouxe novos inscritos E eu usei açaíra azul da camaleão, que eu ainda tenho um restinho dela aqui Que é o turquesa da camaleão Eu não usei mais, até porque eu não tava mais achando revendedora Eu já falei disso com vocês aqui E eu comecei a ter que trocar de cor Gostava muito da camaleão, a duração dela tava muito boa Considerando que eu ainda tava nadando duas a três vezes por semana Ela tava durando muito bem, ficava tipo um mês, show Depois começava a desbotar, mas continuava bonitinho E ela é bem cremosa E aqui, se vocês conseguirem ver Ela está bem fluida E aqui, ela estava custando Eu comprava com a revendedora Por vinte e sete reais, eu acho Na internet você acha por trinta, mais o frete A marca é vegana Não tem ingredientes de origem animal Não tem parafina É liberada pra lopu amorzinho Porém, tô achando meio caro pra comprar na internet E aí esse potinho que tu abre aqui Ai meu Deus, azul Cancela E você aperta assim Eu acho um bom potinho Esses potinhos de apertar Eu não me lembro muito bem Mas eu acho que a tinta que eu usei na sequência Que foi um azul Bic Foi o Color Express Fun Da Salon Line E eu usei o azul Blue Rock Eu não tô com a caixinha dele aqui agora É esse azul aqui É uma ampolinha assim Essa aqui também é boa Eu acho ruim porque eu não vejo a quantidade de coisa que eu ainda tenho aqui dentro Porque ele é roxo Então eles são iguais Só muda o nomezinho nesse coisinho aqui atrás Tá escrito Blue Rock Infelizmente, tem parafina Eu acho que só o rosa dessa linha aqui Eu não tenho mais a caixinha pra confirmar com vocês Mas é esse rosa aqui, o Pink Show Que eu usei Que eu passei aqui embaixo No desastre que eu fiz de três cores Não façam cabelo em camadas assim Tipo, ó Péssima experiência Tô sofrendo com ela ainda, inclusive Ele é cremoso também Eu não vou mostrar aqui Porque essas coisas caga tudo, tá gente? Mas ele é bem durinho, consistente E esse azul aqui Ele pinta até a sua terceira geração É um negócio surreal Essa da Salon Line A pigmentação é muito boa Ela sai no banho Parece que você vai sair a cor toda do cabelo Ela te pinta inteira Se você não tirar com luva Ou shampoo A primeira vez que você lavar Você fica com a mão manchada de azul Eu acho que ela dura bem também E eu usei ela com cabelo bique Que eu usei há um tempo Porque ele desbotava Pra um azul Que não era turquesa Mas era um azul bonito E essas eu meio que dá pra misturar Uma com a outra ali E fazer outras cores E o preço A Salon Line Eu encontro aqui Por 15 reais Você também acha Por 20 e poucos E a Lola Colors Que eu acho que meio que não adianta muito falar da Lola Colors Porque ela saiu de linha Eu também tentei usar Antes de descolorir o cabelo O ruivosa e tal E esse aqui A Violeta Rebelde É o que tá no meu cabelo Aqui no meiozinho agora É o que tá aqui ó Mas essa câmera Transforma tudo em azul Eu não entendo Eu vou botar uma foto aqui Do roxo Bem roxo E a Lola Ela custava também Por volta de 27 reais Eu não tenho certeza Se os tonalizantes Já eram veganos Mas a marca agora É toda vegana né Mas esse roxo Eu vou ter que passar ele no resto do cabelo Mas esse pote da Lola Eu acho uma merda Porque você tem que enfiar a mão lá dentro Pra tirar a tinta Eu acho sorrível A duração desse roxo da Lola Está sendo absurda Porque ele não desbotou nenhum tipo ainda Já lavei até com um monte de resíduos Pra passar o azul Por cima da cagada que eu fiz De três cores aqui E ele tá durando Tá firme e forte Aí minha mãe voltou de viagem Eu fiz aquele cabelo roxo e verde Da Manic Panic E ela durou bem pouco Sejamos honestos Eu fiquei fazendo co-wash Tem um pouco Pra não desbotar o cabelo Mas a textura dela Era muito gostosinha Eu falei melhor dela no vídeo E ela custou um pouco mais caro Que acho que foi Foi em euro né Ela vende no Brasil Acho que por sei lá Quarenta, sessenta reais Um negócio assim Então ela foi tipo Quinze euros Alguma coisa assim E acabou a minha tinta E eu precisei retocar Acho que eu já usei esse roxo da Lola Com um verdinho da Keraton Hard Colors Poison Green Que é um potinho muito bonitinho Todo colorido De bisnaga também É muito bom de apertar Ele é bem cremosinho E eu acho que rendeu bem E era uma cor muito bonita Que desbotou muito bem E durou bastante E agora também Eu não tô mais nadando tanto Daquele cabelinho Era meio difícil ficar retocando Porque verde e roxo É meio chato Eu já prometi pra mim mesma Que eu não vou mais fazer cabelo De muitas cores Porque isso dá um trabalho desgraçado Eu não achei essa aqui A Green Apple Tinha que pegar a Keraton Aí da Keraton Eu queria o roxo Que eu também não tô achando As outras agora Eu comprei esse Se joga Aqui da Max Tom Que é da Embeleze Purple Secrets Custou 21 reais E ele é uma merda Basicamente Porque ele Eu passei por cima de tudo Eu passei azul em cima de tudo Eu comecei a desbotar Das três cores que eu fiz Que tem uma única foto No meu Instagram Não vai ter mais Que uma merda Depois eu passei o roxo em cima Eu falei Cara, eu vou passar o roxo Pra tapar tudo Juntar com o roxo da Lola Que tá aqui do lado Que eu não queria gastar ele Só pra tapar o azul Que ficou azul aqui nesse topo todo Assim no moicano Sabe? Ele é bom Que é de pump Assim, interessante Ele é queremosinho também Aí olha aqui Como é que tá A raiz tá azul E o resto tá roxo Numa parte Que aqui era tudo azul E eu passei o roxo por cima Eu realmente não entendi O que aconteceu Eu vou botar uma foto aqui De como ele estava Pra vocês entenderem A realidade aqui Achei que ele durou muito pouco Que eu pintei isso aqui Pra tirar as fotinhos Com a Ingrid Domingo passado Eu pintei há exatamente uma semana Que eu tô gravando esse vídeo No sábado E ele já tá assim Já tá ficando tudo cinza Aqui Então essa daqui Eu não gostei não E ela tem parafina também Eu acho que acabou né Eu gosto muito da Camaleão E quero voltar a usar Mas eu tô achando meio caro Comprar na internet Considerando que eu encontro A Salon Line aqui Por 15 reais 13 reais Eu não lembro exatamente o valor E ela tem uma pigmentação maravilhosa Apesar de ter parafina Mas é como eu retoco A cada mês Lavar uma vez por mês Com sulfato Eu não acho tão ruim Pro meu low pool Mas assim Eu recomendo a Camaleão Assistam o meu vídeo Da Saíra Azul Que vai estar aqui no card E o da Salon Line também Eu acho que é Que eu recomendo Tipo mais De todas as que eu usei A da Keraton também É muito boa Lembrando que todas são marcas Que não testam em animais Tá gente Mas eu só experimentei Essas cores específicas Me disseram Quando eu fui comprar Que a Green Alguma outra Green Que não é a Poison Green Da Keraton Não é boa Que saia muito fácil E tal Então se você já usou Outras tintas Que não testam em animais Comente aqui embaixo E o que você achou Da duração E tal Eu espero que vocês Tenham gostado De saber um pouquinho mais Da minha experiência Com outras cores Que não é Camaleão Porque eu praticamente Só trouxe Camaleão Aqui pro canal Vejam minha playlist De cabelos coloridos Que eu falei até Sobre como eu cuido E daqui a pouco Eu vou atualizar isso aí Porque eu vou trocando Os produtos Aí eu faço outros vídeos Deixa o joinha aqui embaixo Se você curtiu Se inscreve no canal Se não tiver inscrito ainda Me siga nas redes sociais E eu espero te ver no próximo Um beijo e tchau Um beijo e tchau E aí